Nham, 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 nham? Nhaque! Tronco do cone. No cone temos a altura, o raio menor, o raio maior e a geratriz. A geratriz é calculada através de Bhaskara. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais a diferença dos raios ao quadrado. A área lateral calculada por π vezes geratriz vezes a soma do raio maior e o raio menor. A área total é a soma das áreas das duas bases mais a área lateral. O volume é calculado por π vezes a altura dividido por 3 multiplicado por raio maior ao quadrado mais raio maior vezes raio menor mais raio menor ao quadrado.